Vai, 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 vai Como é que eu vou inventar? Logo lembrei do Igui, foi que insano O menor tá pico, barulhando becos E viela da favela Agora vai começar, quero ver você mexer Agora eu vou mandar, quero ver se obedece, vai Agora eu vou mandar, quero ver você desce, vai Agora eu vou mandar, quero ver você obedece Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, sobe, sobe que eu vou inventar Rebola, rebola Com um copinho de mala Rebola, rebola Com um copinho de mala Rebola, rebola Com um copinho de mala Vai, 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 vai Calma que eu vou inventar DJ Denta Grava esse nome É o nome do homem Agora vai começar, quero ver você mexer Agora eu vou mandar, quero ver se obedece, vai Agora eu vou mandar, quero ver você desce, vai Agora eu vou mandar, quero ver você obedece Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, sobe, sobe que eu vou inventar Rebola, rebola Com um copinho de mala 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 Vai, 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 vai Calma que eu vou inventar E aí que o funk sano, pra mim tu é o mais finca ganado Não vi, não vi, não vi